Galera, esse vídeo é um oferecimento da MineBR, galera. Entra aqui e compra o seu Minecraft, R$29,90 apenas, acaba da off, tá R$25,99, mano. Entra aí, aproveita essa promoção de Natal, que tá bem legal, galera. Compra o seu Minecraft na MineBR, beleza? Vamos pro vídeo. Bora, galera, beleza? Enquanto não é isso aqui, o vídeo, galera, de Skywise pra vocês, galera. Hoje eu vou tá jogando aqui pra vocês no setup do fake. Exatamente, eu tirei ele, eu joguei ele pra fora, ele tá na cama dele, ali. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Tá bem na horinha. Deixa o like aí, mano, mil likes se eu continuo essa série de gravar aqui no setup do fake. Beleza? Tamo junto, falou e vamos pro vídeo. Beleza, galera, vamos ver como eu consigo me sair aqui no setup do fake. Porque, mano, é sério, tem bastante coisa diferente, mas não tem problema não. Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. Ó, já peguei aqui uma armadurinha legalzinha até, bem bacaninha até a armadura. Eu achei que ia ser pior. Deixa eu ver, foi Petróleo de Dima? Foi Petróleo de Dima. Petróleo de Dima é uma das melhores coisas, velho, do Skywise, cara. Ele te dá uma proteção absurda. Às vezes é tão bom quanto a Vanessa, tá ligado? Ah, deixa eu tentar subir aqui e... Beleza, tô aqui. Já vim pro meio. Deixa eu ver se tem alguém atrás de mim. Tem ninguém atrás de mim. Tem ninguém nessa partida não, velho? Eu não vi ninguém na minha ilha tentando vir pra cá. Eu vou tentar pegar esse baú aqui debaixo primeiro, galera. Porque o baú aqui debaixo, geralmente, pode vir coisa boa também. Deixa eu ver aqui, ele tá desse lado. Pra quem não sabe, o baú sempre fica desse lado da escada assim. Inclusive, eu não sei porque eu dei a volta absurda. Mas ok. Deixa eu tentar subir por aqui, beleza? Pegar esse baú aqui também. Opa, agora sim, mano. Vanessa, Jurubeia. Como perfeito. Já faz tempo... Nossa, fazia tempo que eu não via a Jurubeia em sua forma viva. De amarela. Porque eu sempre uso textura. E agora eu estou sem textura porque eu estou na casa, eu sou fake. E eu não vou baixar a textura agora pra usar. Calma. Deixa eu tirar a água, porque senão, né? Eu não vou conseguir usar a Vanessa do cara. O cara tá segurando com a minha própria água. Calma. Hum... Tá, vou pra cá. Meu Deus, tem dois aqui, tem dois aqui. Deixa eu botar fogo num um. Botar fogo em um, beleza? Botei mais fogo. Matei um. O outro cara tá só fugindo. O cara tá só fugindo aqui. Agora você morre, babão. Que isso, mano? Calma. Matei. Não matei. Mano, o que tá acontecendo? Aquele cara conseguiu fugir, mano, loucamente. Ah, que isso? Esse cara... Como assim? Como esse cara tá batendo tão assim? Meu Deus, calma. Calma que eu dei uma zoada aqui. Beleza, estou recuperando a minha vida. Tá, beleza. Tranquilo, deixa eu comer mais na segurada. Mais Jurubeia, quer dizer... Tá, um cara morreu. Beleza, o cara morreu. Esse cara tá com flecha explosiva, galera. Tem que tomar muito cuidado com esse cara. Que isso? Ele caiu? Ih, acho que ele morreu sozinho. Acho que ele morreu sozinho, galera. O que tá acontecendo? Por que tá todo mundo morrendo sozinho? Que isso? É, eu acho que o cara morreu sozinho, galera. Vamos ver onde tem mais nego aqui. Mano, eu achei que eu não ia conseguir jogar direito aqui, mano. Mas até que tá indo bem. Até que tá indo de boa. Porque, é sério, é complicado. Cadê? Onde tem mais? Ô, fake, me ajuda aqui, fake. Cadê? Cadê o cara, fake? O cara tá escondido. Me ajuda aqui. Eu não sei onde tem nego, mano. Cadê, velho? Ele deve estar escondido pra pedir print. Quer ver? Você tem que pegar o localzinho. Ai, ai, ai. Que susto. Ele pulou em cima de mim, fake. Ele morreu. Ele acabou de assinar o contrato com a própria morte. Pelo amor de Deus, mano. Beleza, galera. Começou outra aqui, mano. Me desculpa pela minha voz, galera, um pouquinho. Porque eu literalmente estou muito virado. Porque, velho, pra quem não sabe, eu vim pra casa do seu fake aqui, mano. E a viagem demorou 20 horas. 20 horas de ônibus. 20 horas de ônibus. Eu nunca mais viajo de ônibus na minha vida. Na minha vida. Nunca mais. Enfim, demorou 20 horas a viagem. E é isso aí, mano. Eu tô muito virado. A gente não dormiu ainda, tá ligado? Eu dormi um pouquinho no ônibus. Bem pouco. E foi, tipo, bem antes de eu chegar. Então, eu realmente tô com muito sono. Então, me desculpa se minha voz estiver meio estranha. Meu Deus, tem três caras na mesma ilha. Deixa eu ver se consigo acertar alguma flecha daqui. Não tô conseguindo. Eu matei. Matei outro. Como assim, velho? Eu matei cada um em uma flecha só, mano. Ih, o outro caiu ali. Matei. Matei outro. Não, não matei. Meu Deus, calma. Ah, não. Ah, não. Andeprubugou. Andeprubugou, velho. Não, não é nem ferrando. Eu vou morrer de altura. Ah, cara. Oh, na moral. Oh, fake. Cadê o Lotus, velho? É sério? Não, é sério. Foi muito mentiroso agora. Beleza, galera. Essas coisas que a gente tem que se perguntar, né, mano. Tipo, cadê o Lotus? É isso, mano. Eu quero todo mundo no chat aí agora, mano. Hashtag Lotus, cara. Que não vai ter esses bugs lá, não, mano. Esses bugs não vão ter lá, não, mano. Só falo isso pra vocês. Ó, vamos pegar aqui esse cara aqui, ó. Já, ó. Morreu já, meu. Pelo amor de Deus. Vamos ver se ele tinha um petróleo de diamante pra gente. Ah, moleque. Olha isso, mano. A gente já conseguiu petróleo de diamante aqui. Vamos aqui pro meio. Pei. Vamos subir aqui nesse baú aqui. Ainda sobrou o cara daquela ilha ali, mas eu não... Ele não me apresenta perigo no momento. No momento não me apresenta perigo. Inclusive ele vai morrer, ó. Deixa só ele, vai mais pra cá. Pei, morreu. Nossa, foi muito quase. O cara caiu de medo, velho. O cara caiu de medo, galera. Ai, ai, ai. Aê, desvoguei. Desvoguei do bloco. Vamos subir aqui. Mano, tô jogando bem, tô jogando bem, tô jogando bem. Cadê? Nossa, mano. Tem cabelo na minha boca. Beleza? Ó, o cara tá aqui embaixo. O cara tá aqui embaixo, galera. Vamos tacar a regen aqui. Vamos pegar a enderpearl. E vamos pular nesse cara que não espera a gente. Meu Deus, eu perdi muita vida. Meu Deus, eu perdi muita vida. Eu perdi muita vida. Beleza? Morreu. Morreu. Tá morto. Estás morto. Estás morto. Vamos descer aqui e vamos ver o que ele tinha. Ele tinha... Ah, velho. Eu achei que ele podia ter a Vanessa. Ah, não. Mas ele me bateu, né? Pode crer. Ele teria me incendiado se eu tivesse com a Vanessa. Então tá tranquilo. Ó, tem um cara lá agora. Ih, ele tacou. Meu Deus, cadê? Cadê? Ah, ele tacou a Vanessa. Ele tacou a Vanessa. Não foi uma boa ideia. 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 Calma. Mano, cadê? Mano, por que a minha enderpearl não foi? O que tá acontecendo? Por que eu renasci? Por que eu renasci sem nada? Calma. Ah, é um kit isso, né? É um kit. É um kit, beleza? Calma, vamos ter um momento que a gente faz. Eu tô sem amadura nenhuma, cara. Mas vai que a gente faz alguma coisa, né? Eu tô com um machadinho. Se aquele cara ali tiver sem vida, a gente consegue matar o cara. Vamos ver. Calma. Tá, tá. Ele tá aqui. Ele tá desprevenido. Ele tá desprevenido. Ele não tá vendo eu chegando. Ele não tá vendo eu chegando. Será que eu consigo combar ele? Se for, eu consigo combar ele, guys. Se for, eu consigo combar ele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem aqui. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Meu Deus, mas ainda tem mais. O que é isso? Nossa, eu tô ferrado. Eu tô muito ferrado. Eu tô muito ferrado. O que que eu faço? Eu não tenho nada, mano. Eu não posso tirar print, cara. Eu não posso. Não posso tirar print. Não adianta. Eu não posso tirar print. Porque eu não tô tirando print com ninguém. Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Não posso, não posso. Ele vai me matar. Ai. Eu não posso tirar print. Não posso. Tá, me mata. Aí, morri, beleza, começou outra aqui Vamos ver o que eu consigo fazer Um petróleo diamante já pra gente, mano Opa, agora sim, agora sim Beleza, vamos esperar a enderpearl Já vou pro meio, mano, tô nem aí, vou pro meio Eu tô cansado, tô cansado disso Já vou pro meio ali, taquei Ih, beleza, vou voltar a usar esse kit aqui Da forma antiga mesmo, beleza Vamos pegar aqui, nossa, velho Esse foi tipo um dos piores meios que eu já peguei na minha vida Na real, não consegui Nenhuma espada boa aqui, inclusive Deixa eu pegar a enderpearl de volta e já vamos pra aqui, ó Pra eu conseguir ver se tem uma espada aqui Não tem também, meu Deus do céu Não tem espada, vamos tacar esse cara pra lá E vamos tentar pegar ele, beleza Vamos lá, vamos lá, esse cara tem uma espada boa Ah, mas ele morreu, ele morreu O que mais? Onde a gente pode ir? Ó, ali tem cara Se a gente conseguir matar esses daqui, a gente pega uma espada boa deles Beleza, tá morto, meu bom, tá morto Meu Deus, meu Deus, não tô conseguindo, não tô conseguindo Beleza, matei, matei o cara, cadê uma espada Eu quero uma espada boa, isso aqui também eu quero Também eu quero, cadê a espada Quero uma espada, ele não tinha espada diamante Que? Ah, não, tinha assim, tinha uma espada diamante Beleza, eu tô fodindo agora Então tá tranquilão, tô numa boa Tô curtindo o batidão, beleza, cadê? Vamos pegar ali, ó Usei referência de Venom, hein, mano Não sei se vocês são da antiga assim o suficiente Pra saber isso, mas tipo, mano O Venom falava toda hora isso, ele já tava toda hora Isso nos vídeos dele, era muito bom Beleza, morreu os dois O cara bateu no outro ainda pra pegar aqui, o velho Meu Deus, que... Ah, ganhei Beleza, começou, vamos lá, vamos pegar aqui Beleza, ovo Mano, eu sempre pego os ovos Porque às vezes eu gosto de combar a galera com ovo Eu não ando fazendo muito isso Mas eu sempre gosto de pegar Porque quando eu quero fazer, eu faço, tá ligado? E é basicamente isso a história E o cara já foi pro meio ali, mano Sem item nenhum, tá ligado? Esses caras que vai pro meio sem item nenhum É muito doideira Ó, querido, ó, eles só morrem, tá ligado? Esses caras, esses caras, tipo Eles esquecem, tá ligado? Beleza, calma, calma, calma Pra onde que eu vou? Deixa eu pegar meu Ender Pearl E vamos tacar aqui ali Pra tentar pegar esse cara Beleza, já morreu também Vamos pegar esse aqui E isso aqui E isso aqui Beleza Beleza, beleza, beleza Vamos pegar esse aqui também aqui Pra gente conseguir sobreviver Caso esse cara venha pra cima da gente Tá Hum, o que que eu vou pegar? Aí ó, eu vou nesse cara Penei, eu vou nesse cara Porque eu tenho meu kit pra eu ficar vivo e se precisar Meu Deus, calma Que isso, velho? Que isso, mano? O cara O cara bateu muito de longe Mas tudo bem, calma Vamos tentar fugir um pouco aqui, galera Porque eu preciso comer maçã dourada Pra gente continuar sobreviver Ah, que isso O cara bateu de muito longe, mano Mano do céu, mano É sério Eu não tô só na conta dos Eu não tô só no setup do Sofeco Eu tô na conta do Sofeco também, tá ligado? Então, mano Eu tô estragando o KDA dele Eu tô estragando a... Os status dele aqui Ele nem tá ligado Ele tá ali na cama mexendo no celular Ele não tá nem ligado Eu só tô morrendo só, mano Fica abaixo aí, galera Fica abaixo Deixa eu... Ó, deixa eu pegar aqui Ô, ô Ih, ó, já tô no meio Já tô no meio, mano Eu nem perco o tempo Nem perco o tempo Ó, vamos pegar aqui, ó Speed Meu Deus, beleza? Ah, não Não, 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 não Não, não, não Tá com isso aqui Vamos tentar pegar isso aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bati no cara Peguei aqui Não, não peguei nada, não Ih, tem outro cara atrás Tem outro cara atrás Então vamos tacar ali Beleza? Então vamos comer aqui maçã dourada Ih, meu Deus, tem outro cara aqui Ai, ele precisou tomar flechada Beleza? Ah, ele tem espada de diamante, cara Se quiser tomar mais combo Pode tomar também Beleza? Tranquilo? Pode me dar, pode me dar a espada Que é o que eu tô querendo Tô muito querendo essa espada, na real Ah, vamos pegar aqui Hum, isso aqui também Nossa, eu joguei muito com esse cara, cara Eu combei muito ele, velho Ele podia ter me matado Porque ele tava com a espada de diamante E eu não Então, eu tive Eu tinha que combar ele Se eu não combasse, eu não matava, tá ligado? Ah, tá Speed vai durar 13 segundos ainda Dá pra combar aquele cara ali do meio ainda Quando acabar, Speed tem que usar outra Nossa, ele tá fudindo Meu Deus, ele tá fudindo Ele tá fudindo Ele não tá tomando hit, beleza Nossa Não tá tomando hit o quê? Não tá tomando hit o quê? Tá sendo combado, meu bom Tá sendo combado Morreu, beleza Ele morreu Ah, não Não, não, não Que isso, velho Ah, cara O cara do T-Hack no final, mano Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se vocês gostaram, por favor Deixa o like, mano Se vocês quiserem mais vídeo aqui Com o Zofake Na casa dele Eu vou Dá pra fazer uma estrulagem, cara Deixa o like aí, beleza E comenta o que você achou do vídeo Demorou Quero todo mundo nos comentários Hashtag Lots Tamo junto, galera Falou E fui